Música Meus amigos, meus irmãos, nós vamos falar um pouco dos nossos irmãos, nós gostaríamos de mostrar a importância e a atualidade do Evangelho. Então, nós criamos esse roteiro para seguir o nosso trabalho. Falar um pouco dos mitos da Antiguidade e como é que essas coisas chegaram aos cristianismos e chegaram até aos dias de hoje. E afetam, inclusive, a leitura de alguns espíritas, digamos assim, desavisados, ou que não estudam suficientemente e querem colocar na doutrina coisas que não são da doutrina, que são coisas que vieram de tempos muito antigos. Por isso, vamos vermos consequências disso. É necessidade de que se faça uma revisão naqueles tempos antigos, até que se chegue aos dias atuais. Essa revisão é o que nós chamamos da Boa Nova. E aí chegamos a um ideário espírita e finalmente vamos ter as nossas conclusões. Queria começar mostrando a vocês essa área que é chamada a região do crescente fértil. Isso é uma região entre uma parte da Ásia, se eu ajudar a chamar da Ásia Menor, e uma parte do noroeste, é do nordeste da África. Envolve aí se desenvolver as primeiras civilizações. Reparem que existem aí alguns rios, que são muito importantes, como o rio Nils, no Egito, o Tigre, o Frates, naquela região chamada Mesopotâmia, mais adiante você tem o rio Indo, lá no centro você tem o rio Jordão. É uma região muito importante, ali à volta tem vários desertos, então a existência de água fez com que as primeiras culturas se desenvolvessem ali. São culturas muito antigas e muito importantes. Isso é uma região do crescente fértil. As civilizações do Antigo Egito, os hebreus, os felizes, os mesopotâmicos, elas se desenvolveram nessa região, sobretudo por causa dos rios. Naquela época não havia os recursos da agricultura que nós temos hoje, mas dependiam da água do rio para plantar, para sobreviver. Então as civilizações nômades se fixaram e criaram várias culturas, sobretudo por causa da ação das águas desses rios muito importantes. Essa é uma região de 400, 500 mil quilômetros quadrados, vão dentro daquelas planícies aluviais do rio Nilo, passam ali pela costa leste do mar Mediterrâneo, em todo aquele deserto da Síria, e passam pela Península Ibérica, mesopotâmica e até o Morro Pérsico. Reparem que aí nós encontramos imensas, profundas, importantes culturas e civilizações. Além dessas aqui, vocês têm mais para o oeste, já na Ásia, a civilização da Índia e a civilização da China. Então, o mundo antigo se fez a partir daí. A nossa cultura vem a partir daí. Até hoje, muita coisa que existe na nossa vida vem das conquistas que foram feitas aí. Portanto, isso é uma área importante. Outra coisa interessante é a chamada Rota da Seda. Acabei de falar a vocês, que além dessas grandes civilizações do crescimento fértil, nós tínhamos a China e a Índia. A China desenvolveu, há muitos séculos, muitos milênios, desenvolveu a cultura da seda. A seda era muito relevante, muito importante, economicamente falado. Além disso, havia muitas especialidades na Índia e na China, que eram muito importantes. E aí começam os caminheiros, a chamada Rota da Seda. Então, essa rede era uma rede de estrada que ligava aquele Oriente extremo ali ao Mediterrâneo, que eu acabei de mostrar a vocês. Por esses caminhos passados, há quase 20 séculos, 18 a 20 séculos, milhares e milhares de caravanas, camelos, que transportavam mercadorias do Oriente para a Europa e para o mundo árabe. E ali, ali no mar Mediterrâneo, sobretudo numa área que hoje a gente chama Constantinopla, aquela região, havia um porto e as coisas eram colocadas nos navios, que eram pequenos da época, e a partir de trabalho no braço, de ilha em ilha, e iam se deslocando, chegando ao mar Egeu, já na Grécia, e chegando à Península Itálica, onde estavam muitos recursos. E a partir daí, de lá, vinha o dinheiro, todo o tráfico econômico se fez em cima dessa rota, chamada Rota da Seda. Então, o itinerário principal da rota, ela se estendia, veja, 12 mil quilômetros, é muito grande, a área do Brasil, onde bate o Atlântico, do Rio Grande do Sul até o Alapá, tem 8 mil e poucos quilômetros. Então, aqui são 12 mil quilômetros, é muito chão, muito chão. Isso é atravessado em longo de cabelo, a pé, longo de cabelo. Esse itinerário, atravessado as montanhas, e quando você fala montanha, você pensa, não é montanha assim, de Rio de Janeiro, você está pensando aí, naquelas grandes montanhas da Índia, da China, o Monte Everest, toda aquela cadeia, as montanhas mais altas do mundo, da Terra, estão ali. Eles encontravam vários caminhos e passavam, vinham lá por onde hoje é o Afeganistão, pelo Paquistão, passavam pela Índia, e depois chegavam ao Mediterrâneo. Estou contando isso, vocês notarem que era uma viagem que levava meses e meses, meses e meses. Era a pé, eles andavam comendo o que era possível comer, bebendo o que era possível beber, e durante muito tempo eles sentavam à noite, acendiam fogo e contavam o caos, contavam histórias, as histórias das suas culturas, das suas civilizações, as histórias mágicas, místicas, misteriosas, as coisas estranhas que vinham de tudo quanto é lado. Estou tentando mostrar a vocês que vai se criando um caos cultural, que no fim vai bater aonde? Ali no Mediterrâneo, onde vão nascer, dentre outras, a civilização judaica, onde, fonte de onde se adeberaram os cristianismos, que, portanto, estão marcados por essas histórias que vêm lá do passado. Eu vou contar algumas delas para vocês aqui. Então, atravessavam desertos, montanhas, estéticos, desde a China até os portos de Antioquia, na Síria, os de Búcio e Constantinopla, a moderna Istambul, na Turquia. E daí, a rota prosseguia por via marítima até Veneza, que era a capital dominante da época. A riqueza da época estava lá. A China, estou mostrando aí o rio, o rio amarelo, o Angre, a grande civilização chinesa, 3 mil antes de Cristo, essa civilização já conhecia a roda, conhecia a seda e a agricultura e a criação de animais. E que eram coisas, estou falando de coisas de 5 mil e tantos anos atrás. Ainda não possui uma escrita que foi desenvolvida já mil anos depois, por volta de 2 mil antes de Cristo. A civilização chinesa, uma das mais antigas do mundo, ela até hoje está viva. Nós encontramos aí muita coisa da China entre nós, legados na religião, legados na filosofia, e, sobretudo, em artesanato, em construções, tecnologia de engenharia, de arquitetura, muita coisa que tem base lá entre os chineses. É realmente uma civilização muito importante que nós não podemos deixar dela em conta. E repare que de lá é que partiam as rotas da ceda que vinham dali. Era muito recurso, valia a pena uma viagem até a ceda. outra situação importante era a situação do Egito. O Egito ali floresceu uma cultura que a gente se refere sempre a essa cultura. Os gregos foram aprender as coisas, Pitágoras foi aprender aquele famoso teorema, aprendeu lá no Egito. Os egípcios eram muito hábeis, porque o Egito era um lugar de suicídio, eram dois grandes desertos, e um rio que passava no meio, um rio grande, o rio Niro. O rio nascia lá no meio da África, em montes cheios de neve. Quando chegava o verão, derretia aquela neve, aquilo virava a água de um turbilhão. Chegava ali no médio Egito, o rio transbordava. Três a quatro quilômetros de cada lado, aquela água tomava as margens. E quando a água descia, eles ficavam uma lama muito fértil e aí era o momento de plantar. Então, vocês imaginam a briga para saber o momento de plantar, a briga da terra, a marcação da terra. Quem resolvia essas questões eram os sacerdotes, que diziam que sabiam as vontades de Deus e criaram toda uma cultura em cima disso. A gente hoje vê a questão das pirâmides, a tecnologia fantástica que eles tinham. Os sacerdotes resolviam os problemas de terra, que era um problema muito sério, usando relações entre os triângulos, marcavam três pontos e aí eles faziam medições. Descobriram, assim, as relações entre os lados e os ângulos, as relações médicas do triângulo. Também descobriram as noções de trigonometria, que é a medida dos três ângulos, aqueles conceitos que nós temos hoje de seno, por seno, isso vem de lá. Os sacerdotes egípcios comem eles. Levaram isso, isso foi para a Grécia, onde aqueles, aqui, Tades, por exemplo, estudou no Egito, o famoso Euclides, estudou no Egito, Pitágoras, estudou no Egito, grandes pensadores estarão lá, porque a visão, eles diziam assim, o homem melhor é aquele que sabe xilometria, porque Deus, Platão até Deus é o supremo de ontem. Imaginavam que, eles diziam, a matemática não era matemática como a nossa de hoje, que vocês recortam as coisas, para aprender como é que se economiza mais, para ganhar mais dinheiro. A matemática era mística, o Deus era o um, o dois era o duplo aspecto da divindade, o um masculino e feminino, o três era o um atuando no dois, e aí vinha a criação, então o três representava a criação, o quatro era a terra, a água, o ar e o fogo, os quatro elementos da criação, o três no quatro dá o sete, que é o número do grande todo, e três vezes quatro dá o todo, e vai por aí, para nós, o que hoje é um numeral, ou seja, é quantitativo, para eles era qualitativo. Isso é uma abordagem bastante diferente, bastante diferente. Então, imagina essa cultura fantástica que veio do Egito, e ao lado disso, o mito, o misticismo, eles sabiam medir exatamente quando é que as águas iam descer, através de triângulos, faziam uma cerimônia, as pessoas tinham que levar para o Deus, tinham que levar para o Deus brindes presentes, e aí, de repente, eles faziam uma solenidade, queimavam licenso, queimavam a mía, cantavam músicas, e lá pelas tantas, o sumo sacerdote era iluminado, lá no álcool, assim, estava flutuando, e diziam, Amon gostou dos presentes que vocês deram, claro que não falavam assim, era uma coisa muito mais teatral, e a partir daí, vocês, daqui a tantos dias, Amon vai mandar baixar as águas, daqui a tantos dias, você separa as sementes, pode plantar, e as águas baixaram, só que isso era um cálculo matemático, trigonométrico, simples, relações métricas delas e alas, o legado deles sobrevive até hoje, intriga todos nós, como é que eles sabem essas coisas, não é? Encanta a gente nos monumentos, nas pirâmides, os tempos, os túmulos, uma sabedoria fantástica, vocês lembrem que, durante quatrocentos anos, os judeus estiveram escravizados no Egito, quatrocentos anos, é quase a idade do Brasil, não é? O que eles aprenderam? Eles trouxeram a sua cultura, mas misturar essa cultura com a cultura dos egípcios é inevitável. Daí, muitas coisas que se acreditavam no Egito, da cultura egípcia, isso se incorporou ao conhecimento judaico. Então, não tem essa pureza, absolutamente não, é uma mistura mesmo. Na verdade, todas as religiões, todos os mitos, tudo isso que vem, isso tudo é uma grande mistura. Não se diga que é um excepcional que disse a Deus, mas não é, não, é tudo uma grande mistura. É preciso entender isso e é importante entender isso. O Vale do Índio, em nada a Índia, essa civilização, onde hoje é a Índia, é o Paquistão. O Rio Índio, quatro mil antes de Cristo, já havia alguma povoação que tinha agricultura e que tinha água animada. Estou falando de seis mil anos atrás. Isso é um avanço extraordinário. Essa civilização, não se sabe muito, mas ficou a cultura. Isso criou a base para o budismo, criou a base para aqueles processos de iniciação, aquela visão ayurvédica que existem, é milenar. O problema da alimentação, o problema dos tratamentos, dos óbitos, as infusões, dos cheiros, isso tudo vem nesse vale aí. Era muito rico na possibilidade da produção desses materiais. E ao lado disso vem toda uma história mística que faz a Índia, a Índia está ordinariamente mística. Isso tudo, os cameleiros passavam por aí. E essas histórias iam caminhando, eu caminhando junto com os cameleiros. E naquelas, as noites que passavam, a lua está cheia lá, eles sentavam todos juntos, faziam suas barracas e contavam os causos, as histórias, as tradições, os mitos e daqui a pouco se ia virando verdade. Era verdade. Ia misturando e transformando-se em rito, magia, rituais, sacerdócio, e vai por aí a fala. Lembrar que Maulé era caminheiro. Era um deles, não é? Então, essas religiões se fundaram em torno de mitos e trocas. A gente encontra as primeiras manifestações religiosas no homem de Andertal, 60 mil anos atrás. Eles tinham um culto da Grande Mata, era uma pedra, eles representavam uma mulher como se ela tivesse grandes seios, barriguda, e tivesse grandes seios. Era a deusa superior deles. Então, era o culto que eles desenvolvinham, porque eles aprenderam que dependiam de nascer da barriga da mulher e do seio da mulher, de onde vinha o leite. Então, era uma pedra com uma barriga grande e com seios enormes. E aí, eles prestavam culto como se fosse a mãe deusa criadora de todas as coisas. Assim, cada um deles tinha sua mãe, a criação toda tinha sua grande mãe. Então, era o culto da grande deusa mãe, já da Eurasia. Isso levou muito tempo, avançou muito. Então, depois vieram os chamados cultos patriarcais, ou seja, são os patriarcas, os sacerdotes, muitos mitos dos médios, que vão dizendo as coisas, adivinhando as coisas. Então, aí surgiram, com isso, mitologias complexas e ciclos épicos. A gente citou algumas aqui, o judaísmo, que é uma mistura. Eu queria que ficasse claro para vocês, e é natural isso. Tudo isso é muito uma mistura. O judaísmo é uma mistura, é impossível que não fosse mistura. O zoroastrismo, lá na Pérsia, o atomismo, o átomo do Egito, o budismo, o hinduísmo, tudo isso são mesclas das culturas que se desenvolveram ao longo de quase, não sei quantos mil anos. as mitologias antigas, a grega, importante, a mitologia babilônica, a mitologia egípcia, essas mitologias são todas muito parecidas. Os chamados panteões sagrados, você tem o grande deus, ou superior, você tem os deuses que ficam à volta dele, um pouco abaixo, e você tem, até que finalmente tenha semideuses, deuses mais ou menos humanos, e eles vão montando as coisas de acordo com as suas compreensões, de acordo com a sua evolução, com o seu tempo. Essas mitologias são todas elas bastante parecidas na sua essência, bastante parecidas. Isso inclui a mitologia azteca, aqui já no México, a mitologia inca, aqui no Peru, na América, de maneira geral. Tem as epopeias antigas, o Gilgamesh, a Bíblia, é um conjunto de muitas dessas histórias, vou contar algumas aqui para vocês. a Ilíada, a Odisseia, a Ramayana, podia citar ainda outras, ligadas à Índia, mas são todas, de certa maneira, dizem praticamente as mesmas coisas. Na Suméria, a Suméria, essa região, a Suméria, essa região da Mesopotâmia, entre rios, entre o Tigre e o Eufrate, então, aí vieram povos importantes como os Acádias, os Babilônios, os Assírios, os Caldeus, que trouxeram contribuições fantásticas para nós, na engenharia, na medicina, na matemática, e também na religião. Então, inevitavelmente, essa turma saía daí, essa turma saía daí, embarcava as coisas e se abatia lá em Veneza, passava naquelas ilhas todas que tem ali no mar Mediterrâneo e chegava à Itália, da Itália, quando depois os gregos anteriormente dominaram o mundo com a sua cultura e depois vieram os romanos que dominaram os gregos e com a sua força dominaram o mundo e essa coisa toda foi sendo levada para o mundo inteiro. Então, nós vamos encontrar resquícios importantes do que estava acontecendo aqui nessa região fazendo parte, constituindo parte muito relevante da história da humanidade, da cultura da humanidade. É preciso olhar isso quando você pensa em religião. É preciso olhar isso. Então, a Rota da Seda não era apenas e foi o objetivo nosso até aqui, um itinerário comercial. Era um importante canal de comunicação entre os povos do Oriente e do Ocidente e por esse canal acontecia a transmissão em mão dupla de tecnologias, artes e religiões. Da China, através da Rota, chegaram invenções que revolucionaram a Europa, por exemplo, a tecnologia do papel, por exemplo, a impressão ainda, a pólvora. da Europa foram para o Externo Oriente conhecimentos ocidentais das matemáticas, da medicina, da astronomia. Percorrendo o Islã, nascido Oriente Médio, se difundiu na Ásia Central e na Índia. O Budismo, por seu lado, se propagou da Índia à China ao Japão. E hoje o Budismo está até no Brasil. É importante isso. Ao atravessar as zonas limítrofes entre a China e o sul da Mongólia, a rota passava por vários santuários budistas e mongóis, dentre outros. Nesses lugares havia um intenso intercâmbio cultural com troca não apenas de informações científicas e culturais, mas também informações filosóficas e religiosas. Isso é claro para vocês? Vai ser um pouquinho de história, não é? Então, isso mostra como é que quando você fala hoje em qualquer religião, ela está sofrendo esse tipo de influência. Não tenha dúvida. Então, eu vou contar a vocês poucas histórias. A rota da ceda, os camereiros, os camereiros, e eles acampavam. Esse acampamento levava muitos dias, tinham que recuperar os camelos, tinham que tratar dos camelos, ter que ver comida. A região nem sempre era uma região muito hospitaleira, muito boa. E eles ficavam conversando, vinham conversando. Passo de camela aqui devagar, devagar, e vai conversa daqui, e conversa dali. Enfim, é assim que vou contar o mito da criação de Heliópolis, é a cidade do Sol, a terra do Sol. É um material fonte para a segunda história da criação bíblica. de acordo com os habitantes da terra do Sol, Gébio, que era a terra, e Núte, que era o céu, tiveram três filhos. Osíris, Sete, e Oros, e tiveram duas filhos. As relações entre os membros dessa família têm um papel importante na mitologia egípcia. Mas o Renato é o Egito, não é? Uma história conta como Gébio, terra, Núte e céu desobedeceram a principal divindade e como ela puniu Núte com dificuldade no nascimento da criança. Outra conta como Chu, o céu, filho de Atom e pai de Gébio, puxou Núte do corpo de Gébio e separou o céu e a terra. E ainda uma outra conta como um dos irmãos matou um dos outros de todos os irmãos e como o terceiro irmão fundou a linha de legítimos herdeiro ao trono egípcio. Então, pensando aí no Adão e Eva, nos dois irmãos que um matou o outro, surgiu o terceiro, é isso mesmo. Os dois padrões genealógicos coincidem tão intimamente que não se pode deixar de concluir que o modelo egípcio influenciou Gênesis. Isso significa que Adão e Eva tiveram uma encarnação original como divindades egípcias, Jebe e Núte e seus três filhos Caim, Abel e Sete. Até um deles para Sete mesmo, não é? Corresponderam aos três filhos de Jebe e Núte, Osíris, Oros e Núte. Adão e Eva foram os deuses egípcios, Jebe, terra e Núte e céu. Seus filhos foram os filhos da terra e dos céus. Essa história está na Bíblia, quando está de outra maneira, mas está lá, não é? Entre os egípcios. E é muito claro isso. E é natural que a Bíblia conta a saga do povo judeu. E o povo judeu, como disse, passou 400 anos escravizado no Egito e, portanto, inevitavelmente, ele ia absorver essa cultura e ajustar isso de acordo com o seu entendimento. Uma outra história interessante é a história de Gilgamesh. Gilgamesh resolveu ir atrás de novas aventuras, o que o levou a encontrar Utnapstim, um homem imortal que revelou um triste mistério dos deuses. Em tempos remotos, os deuses haviam decidido submerger a terra de Xupac, mas que ele, pela sua devoção, havia recebido ordem de construir uma arca no meio do deserto e abrigar os seus familiares, amigos, os quadrúpedes e hábitos a sua escolha, Utnapstim. Assim o fez. E depois de seis dias e seis noites, não foi quarenta, mas foi seis, seis e seis noites, salvou as pessoas e os animais conseguiram em troca a imortalidade. Esse trecho da hipopédia de Gilgamesh, um dos mais conhecidos, influenciou várias lendas da Antiguidade Oriental, inclusive a lenda bíblica do dilúvio hebreu, famosa pela Arca de Noé. Sendo a produção da hipopédia de Gilgamesh, anterior à história bíblica, pode-se perceber a influência que a cultura suméria exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. É interessante, não é? Abrão, que é uma espécie de pai da cultura judaica, ele nasceu em Ur, na Caldeia, na Suméria. Ele saiu da Linha e acabou no Egito e acabou achando Canaã, a Terra Prometida. E lá, ele fez um pacto com a divindade. Depois, esse pacto com a divindade ia proteger o povo judeu e o povo judeu só ia adorar aquela divindade. É a ideia do Deus superior, não é o Deus único, mas era o Deus superior de proteger aquele povo em detrimento dos outros. Acontece que os judeus foram, muitas vezes, ganharam algumas lutas, mas perderam muitas outras e acabaram escravizados, como acabaram escravizados no Egito. Quatrocentos anos. Então, essas histórias estão profundamente marcadas pelas histórias da Suméria. Era o lugar onde vinham as caravanas, pela história do Egito, onde eles tiveram muito tempo. Então, quando fala na Bíblia, a Bíblia está cheia, o Velho Testamento está cheio dessas histórias. Não nos cabe aqui ficar falando disso no tempo todo, mas se fizer uma pesquisa, você vai encontrar coisas que você encontra em muitas outras culturizações e com outras pavos, com outros conceitos, mas, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Então, queria avançar mais um pouco nisso, porque chegamos já na Era Cristã e aí, na Babilônia, na Pérsia, surgiu uma nova vertente chamada Maniqueísmo. Outra coisa importante para nós compreendermos essas histórias. O fundador foi um profeta a Pérsia chamado Mani, nos chama Maniqueísmo, ou Manés. E as suas ideias sincretizaram, porque ele era uma grande mistura dos elementos do Zoroastrismo, do Hinduísmo e do Budismo, e também do Judaísmo e ainda do Cristianismo que estava chegando. Nesse modo, Mani considerava Zoroastra, Buda e Jesus como os pais da justiça e pretendia, através de uma revelação divina, purificar e superar as mensagens individuais deles, anunciando uma verdade completa. Ele dizia que tanto Zoroastra, quanto Buda, quanto Jesus não disseram tudo. Ele é que vinha dizer tudo. Mensagem completa. Ele fechava o circuito. Então, conforme as suas ideias, a fusão dos dois elementos primordiais, o reino da luz e o reino das trevas, o céu e a terra, como dissemos antigamente, o reino da luz e o reino das trevas, dessa fusão surgiu o mundo material, que era essencialmente mau. Para redimir os homens da sua existência imperfeita, os pais da justiça haviam vindo à terra, mas como a mensagem deles havia sido corrompida, Mani viera a fim de completar a missão deles como o paráclito prometido por Cristo. Era assim que eles se colocavam. E trouxeram segredos para a purificação da luz, segredos esses apenas destinados aos eleitos que praticassem uma rigorosa vida assética. os impuros no máximo podiam ser catecúmenos e ouvintes obrigados apenas à observância dos dez mandamentos. Apenas, não é? Então, havia os sacerdotes que representavam o ritual, toda aquela estrutura mágica, maravilhosa que vem desde os tempos inmemoriales. Interessante, só há o bem ou há o mal? Ele diz. Essas ideias espalharam-se desde as fronteiras com a China até o norte da África. São os camereiros, para cima e para lá. Para cima e para lá. Mani acabou crucificado no final do século III e os seus adeptos sofreram perseguições na Babilônia, no Império Romano e, neste último, nomeadamente, o imperador de Ocriciano no final do século III e, posteriormente, os imperadores cristãos. Apesar da Igreja ter condenado essa doutrina como herética em diversos sínodos desde o século IV, essa doutrina permaneceu viva até a Idade Média. Eu digo a vocês que estão vivos até hoje. Agostinho de Ipono, Santo Agostinho, foi adepto ao maniqueísmo até que se decidiu de vez pelo cristianismo. Allan Kardec, no Céu e Inferno, fala dessa questão. A doutrina dos demônios tem, por consequente, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-me examiná-la tão somente do ponto de vista cristão para ver se está de acordo com as noções mais exatas que nós possuímos hoje nos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida à base das doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-a, no entanto, melhor que nunca mercedos e os ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom e é infinito em todas as suas perfeições. Foi por isso que em algum lugar, lá na primeira parte do Céu e Fé, na Doutrina das Penas Eterna, foi dito, se se tirasse de Deus a menor, uma parcela mínima dos seus atributos, aí já não seria mais Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos, na sua plenitude absoluta, são critérios de todas as religiões, e o estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não enxeram atentados às divinas perfeições. Dizemos assim, se é de fato na Doutrina o vulgar dos demônios. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluído pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a Doutrina dos dois princípios, aliás, lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de raciocinando penetrar a existência do ser supremo. Ou seja, Deus criou o bem, mas Deus não criou o mal, porque senão não seria Deus, ele é perfeito, como é que ele vai criar o mal? Então fica estranho entender essa Doutrina. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório, do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-o no progresso? Os limites dos seus dizantes moral nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitiam compreender que já houvesse progredido, que progrediria individualmente, e muito menos compreender que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nem exidente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras, até atingir a perfeição. Essa visão do espírito que já viveu, que vive, que vai continuar vivendo, que muitas vezes transgride as leis e por isso ele sofre, e essa é a origem do mal, essa visão eles não tinham. A ideia da reencarnação é uma ideia que tinha lá nos egípcios, mas era uma grande confusão. A ideia da reencarnação tinha lá entre os hindus, mas era uma grande confusão. O pessoal pensava que você podia, por exemplo, reencarnar hoje ser um faraó, amanhã ser um gato, ser um cachorro, pensavam isso, chamada metempsicose. Essa coisa tem lá entre os hindus, tem lá entre os chineses, tem lá entre os egípcios antigos, mas não é isso. Na verdade, essa coisa de andar para trás não é o caso, não existe. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, é só do qual, resultam unitas às causas e respectivos efeitos. Então, o duplo princípio, isso é o Kardec que diz, do bem e do mal, foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Vemos-no assim sintetizado em Roromaze e Arimane entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gêneros. Os pagãos fizeram deles individualidades, com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos, os muçulmanos herdaram os hebreus, os anjos e os demônios. Então, a questão do mal, tem um lugar do mal que é o inferno. Você encontra o inferno em mitologia chinesa, chama o inferno em mitologia greco-romana, é o Hades, o inferno em mitologia nórdica, é o Hedrat, o inferno em mitologia egípcia, é o mundo dos mortos, a mitologia irlandesa, o Mac-Nel, na japonesa, é o Nenokuni, e o Nenokuni, e ainda na escatologia islâmica, é o inferno Yarnam. Então, vocês têm várias representações, dos seres infernais, no Egito, como que é algumas, no Egito, países novos, isso entrou no cristianismo? Entrou. E até hoje, está no cristianismo? Está. Está entre os católicos? Está. Entre os evangélicos? Está. Está na Bíblia? Está. Mas a história, eu acabei de contar para vocês, por que está. A nossa visão espírita é essa? Não é essa. Isso é importante ter, essa percepção. Então, por que o Evangelho, de acordo com o Espiritismo? O segundo é, de acordo com o Espiritismo. Então, desde as primeiras culturas da humanidade, buscou a ideia religiosa associada à adoração, algo para idolatrar, pelo menos da natureza. Até hoje, tem gente que, quando começa a trovejar, começa a reagir, Santa Bárbara, São Jerônimo, isso aí é, é o dedo do trovão, é o caramuru, do índio, é a mesma coisa. Muda de nome, mas é a mesma coisa. Então, serão da natureza, animais, ídolos, ídolos de pedra, fogo, tem mataco sagrado, tem vaca sagrada, vai por aí, fogo, astros celestes, homens, reis e heróis, os seres espirituais, da idolatria, até os seres mitológicos, a gente está vendo isso aí nas várias religiões que existem por aí fora, até, tem até um Deus único dos exércitos, como se Deus fosse um combatente, interessante, até que nós vamos chegar, finalmente, a um Deus pai, um Deus criador, justo e bom para todos, mas vai levar um tempo, não é? Então, a doutrina espírita é para nos ajudar a apressar esse tempo para a nossa compreensão, Deus não é nada dessas coisas, a gente respeita isso, faz parte da cultura, da tradição milenar do homem, do homem primitivo e do homem das próprias expiações, mas o homem da regeração vai ter que ter outra compreensão da divindade, porque quando você tem outra compreensão da divindade, você tem outra relação com a divindade, é diferente. Então, algumas consequências dessa visão, né, estranha que contei para vocês até aqui, dogmas que são imposições, não precisa compreender, você tem que aceitar, acabou, tem a dominação, tem a luta pelo poder, toda essa parte sacerdotal acabou se misturando historicamente com os poderosos, né, nós tivemos no nosso lado aqui as cruzadas, né, tivemos aí a inquisição, coisas horríveis que se fizeram em nome de Deus, né, tirania física, tirania consciencial, crimes hediondos, né, que tem acontecido historicamente, torturas, guerras, chacinas, tudo isso é o tempo velho, é o homem velho, nós produzimos isso, e as religiões velhas ajudaram a produzir isso, o espiritismo é uma releitura, não aceita essas coisas, é construir um outro tempo, então é um outro homem, nós estamos tomando esse assunto para a gente compreender isso, sabe, e lembrar essa conclusão, o povo, os reis, os doutores da lei, eles foram incapazes historicamente de perceber a grandeza do Pai Celestial e dos seus enviados, foram muitos enviados, em consequência, transgressões provocaram dor, sofrimento, frustração, o Deus cristão tornou-se muitas vezes abominável, é terrível, de maneira geral, as religiões fracassaram, porque não conseguiram dar aos seus adeptos felicidade, harmonia e paz, a história das religiões, é a história das guerras das religiões, e foi isso, infelizmente, que aconteceu, então, o fracasso das religiões cristãs, cristãs, aparece até hoje, com a manutenção dos dogmas, com as respectivas abordagens mitológicas, que são incompatíveis com o conhecimento humano atual, céu, onde é que é o céu? É em cima? É embaixo? Onde é que é? Feio e inferno, onde fica? Purgatório, limbo, demônios, onde estão? Anjos com asa, temor a Deus, antropomorfismo divino, Deus é parecido com a gente, tem humor, um dia acorda aborrecida, aí não atenda ninguém, outro dia está de boa vontade, tira minha dor de cabeça, me dá um emprego, Deus assim, com barba, uma coisa na cabeça, sentado, é isso, antropomorfismo divino, milagres, mistérios, dentre outros, também, essa questão toda, trouxe uma associação com interesses econômicos, interesses políticos, até hoje, não está vendo isso, no mundo inteiro, participando de guerras, torturas, cruzadas, inquisição, lá em posição científica, coitado do Galileu, a terra gira, tem que ficar calado, mas a terra gira, a venda de indulgências, escândalos financeiros, escândalos sexuais, lideranças impostas, que fora da igreja, não é salvação, fora da bíblia, não é salvação, creio morre, o espiritismo provoca uma revolução, salvação, a salvação, está na caridade, fora da caridade, nossa, reparem bem, igreja, bíblia, essas coisas todas, com todo respeito, são coisas de fora para dentro, da história, da cultura, é de fora para dentro, caridade, é de dentro para fora, é a caridade que salva, é a caridade que te luariza, é a caridade no sentido, que a doutrina espírita coloca, de querer o bem do próximo, de adoçar-se intimamente, de piadoar continuamente, como o peixe ensinou, é isso que conta, e não essa história toda do passado, que muitas vezes envolve até o próprio movimento espírita, acho que eu já projetei isso aqui, mas o projeto de hoje eu acho tão interessante, que é uma escola, o Frei Beto é uma pessoa muito conhecida no Brasil hoje, então a igreja do não, o Frei Beto publicou isso no Globo, no dia 24, na página 24, no dia 13 de agosto de 2015, foi no outro dia, disse ele, Deus me vê, estampava a tabuleta de madeira pregada em cada cômodo, do colégio marista, onde ele estudava, inclusive nos banheiros, inclusive nos banheiros, Deus me vê, um Deus juiz, um Deus fiscal, um Deus inspetor, de cujos olhos panópticos, nada escapava, sentadão lá no céu, alisando com a mão esquerda, longa barba branca, com a direita, Deus anotava cada um dos meus pecados, no grande livro da contabilidade dos mortos, cujos inadimplentes eram punidos, com as chamas eternas do inferno, é a criação da garotada, A igreja do não ostentava os dez mandamentos assim, como o rótulo do veneno, descreve de riscos letais do conteúdo, além dos mandamentos divinos, havia os mandamentos da igreja, aos pecados mortais, às profundas do inferno, aos pecados veniais, séculos afins do purgatório, onde os mais ardentes verões, se alternavam com os frigidíssimos invernos, havia que empurgar os pecados cometidos deste lado da vida, para um dia merecer o direito de ser alçado ao céu. Essa é uma expressão muito clara, até do processo educativo, não apenas no colégio marista, mas em todo o processo da educação cristã, ela se adeberou nesse tipo de fonte. Eu tenho certeza que todos vocês, mesmo que não tenham estudado no colégio marista, sofreram de alguma sorte esse tipo de influenciação. Todos nós. Então, religiões e paz não têm andado muito juntas, embora haja discurso que as aproxime. Basta olhar a história antiga, a época medieval, e até os dias de hoje, com fanatismos que matam, destroem, corrompem, mas não é que estão aí. Estamos vendo isso hoje, está na televisão, todo dia. Mas o que propõe o Espiritismo? O Espiritismo propõe, na sua condição de cristianismo, rei de vivo, isso é do Evangelho, segundo o Espiritismo. Propõe, e Jesus nos ensinou, só isso. O propósito do Senhor Supremo é que brilhe a nossa luz. Tratemos, pois, de nos inscrever no rol dos trabalhadores ocupados com a própria conversão a vivência da lei de amor. Na Terra, envolvidos com tudo que seja útil, situando-nos do rumo seguro do inadiável progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este impõe em ação as forças da inteligência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2. Reparem que é uma leitura completamente diferente da religião e tradicionais. muito diferente. Então, o Espiritismo é uma nova maneira de compreender a vida, compreender o Espírito, compreender Deus. O Espiritismo é uma religião interior que nos leva a uma submissão ao poder supremo. é também uma nova maneira de entender a paz. Diz o nosso Emmanuel, naquele livro maravilhoso, o roteiro, a religião é sentimento divino que prende o homem ao Criador. O Espiritismo não pode ser institucionalizado sob a forma de religião convencional. O seu templo é interno, seu ensino é racional e analisável, seus ritos são a prática do bem e a conduta correta. O Espiritismo não prega a moral autoritária, manda conduzir-se de acordo com os princípios éticos do Evangelho. Isso foi nosso querido Carlos Toledo Rizzini e no livro maravilhoso chamado Evolução para o Terceiro Milênio que nós recomendamos a leitura de todos. Então, o Evangelho e o mundo da regeneração que se pretende é preparar um homem novo na face da Terra. Homem regenerado, quer dizer, gerado de novo um novo homem, reconstruído, reconstruir a gente e corrigir moralmente a nossa maneira de viver. E aqui nós temos o que o Espiritismo preconiza é que uma premissa é a solidariedade. Solidário. Cumprimento da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Respeito à vida em todas as suas formas. Respeito aos direitos essenciais, ao meio ambiente saudável, à liberdade de pensamento, à liberdade de escolha, o direito à educação, à prática da justiça social, ausência de discriminação, a igualdade e oportunidade para todos, erradicação da miséria e da fome, vida mais longa e mais saudável, visão na vida futura, a ciência descobrindo o Espírito e se unindo à filosofia e à religião, virtudes predominantes sobre os defeitos, comunidades planejadas para a valoração da família e ainda a busca do conhecimento e da sabedoria. Então, quando nós buscamos isso, e esse é o trabalho a ser feito, nós estaremos assim a caminho da luz. É essa a proposta. Então, se busca de um novo sentido para a religião, uma religião que não seja confinada a templos ou a ritos ou a símbolos. Essa religião é em nós. É uma releitura da vida, uma propagação dos ensinos do Cristo dentro de nós. Então, essa religião passa na nossa voz, no nosso olhar, no nosso sorriso, no nosso trabalho, na nossa maneira de ser. Então, não é uma religião de culto, de dó, não é coisa mágica nem mística, é um processo profundo de transformação para que haja um grande encontro da criatura com o criador no limite da sua progressão evolutiva. Então, ela não está dentro do templo, não tem o templo sagrado, é lá que acontece, como até hoje tem lá de judeus. É ali o templo, como se Deus ficasse só ali. Mas Deus está dentro de nós, está no ar pelo Espírito. Não dependência de terceiros, quer dizer, não tem hierarquia, não tem sacramento, não tem o Papa, não tem os acertórios, não tem o Bispo, não tem o Presidente do Santo Espírito, não tem o Orador, não tem nada disso. Somos nós todos iguais, irmãos, caminhando juntos na direção da luz. Quando nós nos unimos, seja qual for a nossa posição, nós nos fortalecemos. Para nós, o Evangelho vivido é a caridade aplicada e a caridade no sentido da questão de 186 do livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Ainda, isso se passa em pensamentos, em sentimentos, em maneira de ser, atitudes. A religião perpassa pelo dia a dia e a criatura busca por si mesma o sublime encontro com a lei do Criador, presente integralmente em sua consciência e está escrito no livro dos Espíritos. A verdadeira adoração está no coração, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não precisamos de um tempo, de um altar, de um canto, de alguém que encaminhe isso. É lá dentro de nós a verdadeira adoração. e a autoridade que se descobre, não é porque o fulano é bispo, é porque ele é pastor, é porque ele é padre, ele é papa, é presidente de Espírito, é orador. Autoridade, isso não dá autoridade para ninguém. Autoridade se coloca pela questão moral. Alguém discute a autoridade do Chico Xavier? Condição moral, de humildade, de modéstia, encarna isso. Alguém discute a autoridade de unir na moeda. Humilde, sim, trabalhador, intimorado. E muitos assim podíamos falar. Essa é a verdadeira liderança, liderança que a humanidade precisa, liderança moral, que está acima de todos esses outros requisitos. Então, o Evangelho, os Evangelhos são de cinco partes, os atos comuns na vida do Cristo, os milagres, profecias, as palavras para a criação dos donos da Igreja e o ensino moral. Então, todo o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo é em cima do ensino moral, que as outras quatro partes sempre foram e serão objeto de controvérsia. O ensino moral é inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, e a primeira edição, chamada inicialmente A Imitação do Evangelho. Depois, passou a chamar o Evangelho segundo o Espiritismo, já na terceira edição, revista corrigida, foi modificada por Allan Kardec. Reuniu nessa obra todos os preceitos que pode definir um código moral universal, sem distinção de culto. É uma obra para uso de todos. O católico pode usar isso? Pode. O evangélico? Pode. Pode. O budista? Pode. Pode. Essa educação moral para a humanidade se independe de culto, de ritual, de qualquer coisa. É uma obra para uso de todos. Cada um pode acolher os meios de conformar a sua conduta moral do Cristo, que é isso que importa. As instruções dos Espíritos são as vozes dos céus que esclarecem e convitam a imitação do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo não apora interferências mitológicas nem lendas que durante séculos serviram para acomodar a teoria dos doutores da lei e do predomínio da doutrina da salvação, que se transformou muitas vezes em terrorismo religioso. A gente vê isso até hoje. Para entender as ideias espíritas, a gente passa assim por etapas. Primeiro é a compreensão desse Deus único, esse Deus Pai, bom, justo, poderoso, como Moisés colocou. Depois o Deus de Jesus, o Pai nosso, o Pai de todos nós. É um Pai que há tudo para o ver. Depois, além da vida material, existe uma outra para onde seguem todos após a morte do corpo físico. Finalmente, a vida é uma contínua evolução para a plenitude em Deus. são as etapas para entender as ideias espíritas. Esse Deus, bom, justo. Então, não tem Deus criador do mal, não tem o Deus punidor. Deus é misericórdia. Deus é lei e é misericórdia ao mesmo tempo. É lei no sentido que essa lei é perfeita. Então, quem não se coordenar com a lei vai ser chamado para a lei. Esse chamado, às vezes, pode trazer algum sofrimento, alguma angústia, algum problema. Mas a misericórdia do Pai se faz permanentemente porque tem a força. uma vez que tem o chamado para a lei, você vai para a lei. É importante isso. Então, Ele é o Pai, misericordioso e bom, presente, aquele Pai bom. E você vai construindo, construindo de uma vida para a outra, uma aproximação cada vez maior em relação a Deus. Você vai evoluindo continuamente para que você faça, lá no limite superior da profissão evolutiva, quando você for puro de coração, você vai poder ver a Deus no sermão da montanha. O Evangelho surgiu para recuperar o significado real dos ensinos de Jesus. É uma continuidade dos estudos da codificação de Kardec buscando o ensinamento puro de Jesus. Espíritas amados, esse é o primeiro ensinamento. Instruímos, esse é o segundo. No Evangelho isso é o segundo. Então, o que a gente tem que fazer? amar. O meu amor está aqui. Eu sei que não é um amor de alto nível, não é um amor de alta qualidade, mas é um pequeno amor que eu vou oferecer para você. Na verdade, esse processo de amar, ele vai crescendo à medida que eu me habituo a amar. Quanto mais eu amo, mais eu me torno capaz de amar. Quanto mais eu amo, mais cresce o meu amor. Quanto mais eu amo, mais aumenta a minha competência amorosa. E quanto mais competente amorosamente eu fico, mais eu cresço na direção da luz. Então, são processos de encaminhamento da criatura. O primeiro mandamento é esse, amar. E a gente tem que encontrar entre nós essa ternura, essa solidariedade, esse entendimento, essa paciência, essa compreensão. bem de casa. Um trabalho, como eu disse, o espiritismo é comportamental. E se você esquecer que ele é comportamental, você pensa que o espiritismo é filosofia, é uma ciência, é. Mas nada disso adiantaria se ele não fosse comportamental. Ou seja, em que medida a fraternidade é uma realidade para mim? Em que medida a tolerância é uma realidade para mim? em que medida a paciência é uma realidade para mim? Quantas vezes por dia eu sou impaciente? Quantas vezes por dia eu sou intolerante? Quantas vezes eu repudio ideias de um posto que eu devo dizer? Então, essa é uma questão lá dentro da gente. Você vai aos poucos aprendendo a domar esse homem velho, milenarmente, egocentrado, centrado em si mesmo, para que aos poucos o altruísmo possa se aconharar sem olhar daquele coração, daquele ser. Então, os erros que se criaram nele são de origem humana, unicamente humana. Então, do outro lado do túmulo, onde a gente pensava que não tinha nada, as vozes brindam irmãos, nada morre, Jesus Cristo é vencedor do mal, seja vencedor da piedade. Então, é dentro de nós, dentro de nós. Importante isso. As bases do Espiritismo é a existência de uma causa primária, inteligência suprema, defenda por suas leis e atributos, a lei de misericórdia que falei agora a vocês e ao mesmo tempo isso. A existência do princípio inteligente, o Espírito que independe, sobrevive, é dotado de um livre-arbítrio, portanto, é responsabilidade, está sujeito à lei da evolução, portanto, em progresso contínuo, eles habitam diferentes mundos do universo, materiais e espirituais, de acordo com a sua posição evolutiva e é possível essa comunicação entre encarnados e desencarnados por meio de uma faculdade que a gente chama de mediunidade. São bases do Espiritismo. Essas bases a gente podia traduzir assim, Deus, a alma, que somos nós, mediunidade, e a evolução, que está na nossa frente. Então, Deus produz as almas e as almas vão gerar a sua própria evolução. Então, de Deus, nós temos a lei natural, a sua lei natural, a alma tem que submeter à lei natural. E, na medida que isso é um processo que, ao longo de séculos, ela vai desenvolver, aprendendo isso, ela vai usar o livre-arbítrio. Quando ela tomar decisões consentantes para a lei natural, ela avança. Quando ela tomar decisões contra a lei natural, ela não avança, mas ela é atraída para a lei natural. Essa atração, às vezes, escarsa, dói um pouco, coloca problemas, dificuldades para a pessoa. Enfim, é a lei de causa e é feita. Fez o bem, avança. Não fez o bem, retarda e dói. E é difícil. Aí aparecem as provas e as criações para você ser submetido a esse processo de evolução. Enfim, aí vem o aprendizado. Você incorporou a maneira de ser. Isso vai gerar a evolução. Então, por exemplo, você tem o vício do fumo e aí você tenta fumar, deixar a evolução, de vez, não consegue. É tendo doença, é tendo problema, é tendo doença, é tendo problema. Você renasce com problemas, problemas de pulmão, respiração, os cânceres, essa dificuldade toda. Decorre de você, dos erros que você cometeu. Aí você decide deixar de fumar. Você, depois de muito sofrer, você consegue deixar. Isso quer dizer que você fez um aprendizado. Aprendizado significa mudança de comportamento. Aprender significa mudar comportamento. Você aprendeu aquilo, deixou de fazer isso, isso produz evolução. essa evolução você melhorou. Aí você vai ser um homem de bem que é o limite do processo evolutivo. O homem de bem é aquele que tem o coração puro, como diz o Jesus no Evangelho. E esse é o sistema. Então, Allan Kardec recebeu os prefeitores da humanidade, as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, porque vieram de Deus a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem através do trabalho, igual o seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégio, porém, ao alcance de todos. Então, não é privilegiado. Todos podemos alcançar todos. Quem disse isso foi o João de Ângeles no livro Plenitude, psicografado pelo nosso querido Divaldo Fraga. Ainda, aparecem as quatro linhas éticas e morais porque o Espiritismo é um modelo novo de viver que deriva do Evangelho segundo o Espiritismo e muda esse paradigma. Primeiro é que Jesus é o nosso mestre. Não tem outro. Segundo é que amor é o nosso clima. Quando falamos do clima mental, clima moral, clima íntimo, clima social, é um estado de amor. Eu diria que os Espíritos superiores vivem efetivamente o estado de amor. Nós temos que trabalhar para que o amor se assinorei de nós. Depois, a caridade é a nossa bandeira porque fora da caridade não há salvação. Isso se faz através do serviço. A gente costuma dizer que é como se fosse o ser humano nessa trajetória como se fosse a construção de uma árvore. Primeiro você vai ter as raízes e o verbo é o verbo ter. Você quer ter as coisas para si. Depois vem o surgimento do tronco. Depois vem o surgimento do tronco e aí você vai bater no peito. Eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, sou diretor, sou presidente, sou doutor, sou engenheiro, sou advogado, sou isso, sou aquilo, sou rico, sou pobre. Bate no peito. É o ser, o verbo ser. Depois, você começa a gerar sombra, gerar frutos, oferecer quem se aproxima de você. Você começa a compartilhar, já é o outro verbo. Ter é o verbo do homem primitivo. Ser é o homem do tempo das provas e expiações. Compartilhar já é o homem da era da regeneração. Compartilhar significa que aquilo que está com você, você oferece aos outros. Tuas sombras, teus frutos. O fresquinho ali à volta, é bom estar embaixo de uma árvore, frondosa, quando está no calor, está no tempo cheio de problemas. Mas existe um verbo superior ainda, ou seja, ter, ser, compartilhar. O verbo superior é servir. Como fazia Francisco de Assis, servir. Porque quando você serve, os frutos descem e oferecem com suas sementes o surgimento de novas árvores voltadas pelo bem. Essa é a ideia. Então, Jesus é o mestre, amor é o clima, caridade é a bandeira e serviço, oportunidade é servir. é uma bênção. É assim que a gente olha a vida. Então, aí o altruísmo passa a ser um novo padrão constituindo o velho egoísmo. Então, mudando o paradigma para o altruísmo, que é a proposta. Essa nova era revela-se pela capacidade de amar, de ser tolerante, de saber perdoar, de compartilhar com outros seus anseios, seus sofrimentos, suas alegrias, suas virtudes, seus defeitos, de servir, de cuidar do outro. É o ser cuidador. Como acontecia lá nas origens do cristianismo, eu cuido de você, eu me preocupo com você, eu penso em você, eu rezo por você, é o ser cuidador. Então, agora, você repara que hoje você fala essas coisas, respeito humano, ética, valores morais, nesse caos social do Brasil e do mundo, você tem coragem, paciência, perseverança, mas é preciso falar. Sobretudo, é preciso viver isso, porque não existe um mestre maior do que o exemplo. Porque Jesus disse aquelas coisas, mas deu o exemplo. Se não desse, teria sido mais um filósofo que passou. É o exemplo. e hoje nós temos um breve exercício para cuidar do outro, começar a cuidar do outro. Todo mundo tem o WhatsApp, esse aplicativo, todo mundo tem. Então, a gente pode começar a fazer uma teia do bem. Então, combinar, vamos fazer um grupo de WhatsApp, todo dia de manhã eu acordo, penso em você. E aí, eu passo um WhatsApp, pensei em você, desejei um bom dia, tenho um bom pensamento. e você já faz com outra rede. Vai aproveitar, fazer uma rede do bem, de bons pensamentos. Todo dia, eu pensei em você. Sabe? É isso, uma coisa simples, você vai gastar segundos botando o seu WhatsApp. Pensei em você. E manda para o seu grupo, um grupo do bem, mas tem que pensar mesmo, não é só digitar. Pensar no bem, mandei um bom pensamento para você. Olha aí, servir, ajudar, coisa simples. Construindo um novo paradigma, é fazer aos outros o que nós quereríamos que os outros nos fizessem. Porque este é o axioma capaz de mudar a terra em que nós vivemos. O altruísmo é a antítese do egoísmo. Ou seja, o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações é o mundo do egoísmo. São o mundo do egoísmo. O mundo da nova era não pode ser o mundo do egoísmo. Tem que ser o mundo do altruísmo. onde ele começa a tomar conta de nós. Então, o altruísmo fomenta a vigência da saúde integral, dilata a solidariedade, converte o desejo de posse, de gozo, de superioridade, em anel de doação, de felicidade e de fraternidade. Com o altruísmo, o próprio desejo muda de conteúdo. É importante isso. perdendo a face tormentosa do jogo de prazeres para constituir-se. O desejo, agora, é uma aspiração de serviço. O altruísmo é também uma formulação ética. a sua moral é centrada na generosidade, visa a promoção dos seres e do seu habitat ao considerar a interdependência que existe entre eles. Quem disse isso foi nosso Joana de Ângeles, pelo Divaldo, no livro em Plenitude. Então, nós temos, assim, os fundamentos filosóficos que derivam do Evangelho. O primeiro é que nós somos irmãos, é a fraternidade. O segundo é que nós respeitamos um sistema de democracia, antes de pensarmos em um sistema político, mas trazendo a estrutura grega de democracia, significa o respeito ou só vai existir democracia na Terra quanto as pessoas o respeitarem. não há democracia no mundo hoje, não há. Há intenções, há ideias, mas se não houver o respeito às pessoas, jamais haverá democracia. A família é o fundamento do Evangelho, a valorização da família, que nós sabemos que nós não nascemos meramente por questões agenéticas da hereditariedade. Existe uma questão transcendental que nos reúne no mesmo lar. A autotranscendência, o Evangelho nos ajuda a descobrir que realmente nós somos deuses e nos ajuda para que nós possamos crescentemente viver como deuses. Vós sois deuses. É preciso ser um com o Pai. Então é preciso trabalhar para que essa unidade se estabeleça. Você tem que descobrir se você não nasceu para droga, se você não nasceu para prostituição, para crime, para maldade, para corrupção, para socorro, se você não nasceu para roubo, se você não nasceu para essas coisas ruins, não. Se você não nasceu para guerra, se você nasceu para ser feliz, se você nasceu para ser amoroso, para ter paz, para ter equilíbrio, nasceu para isso. Então essa é a ideia da transcendência, você buscar essas coisas e não ficar escravizado aquelas outras. Isso exige que você se renove intimamente, é a reforma íntima. Adquira, portanto, uma nova responsabilidade. O homem velho é vicioso, hostil, maledicente. O homem novo renovou-se no bem, porque tem consciência de que aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele faz, aquilo não fica nele. Aquilo extrapola dele, ele é um exemplo, andando nas ruas das grandes ou das pequenas cidades. Então, é responsável pelo que pensa, responsável pelo que fala, responsável pelo que faz. Isso é consciência. A palavra significa geratura de responsabilidade. O Evangelho nos encaminha para que sejam mais responsáveis pelo que nós pensamos, sentimos e fazemos. E, finalmente, a grande ferramenta para promover a reforma íntima, adquirir a consciência, é a prática efetiva da caridade, que fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui. O nosso tempo se foi, muitas outras coisas haveriam ainda para dizer, mas ficará com outra oportunidade. Agradeço pela atenção e já o nosso intervalo é muita paz. A medida da vida é o amor A certeza da fé é a emoção O caminho se faz caminhando A eterna certeza vibrando No coração Sem anos de vida Para festejar A obra do tempo Irá guardar A imagem do homem Do bem que ele faz Parabéns 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 Muitas felicidades Saúde Companheira Um abraço Imenso E paz para todos Jorge Andréia Cientista pioneiro da medicina do futuro Do bom Do bem que ele faz